O Correia mandou no vídeo do gameplay do Milo Clássico nos Duas Galácticos. O Ney, monta uma comp de Hypno, Seraphina e Aiora Clássico, bota uma Persephone pra tancar. Gostei da sugestão? Então nesse vídeo nós vamos testar aí o meu Aiora de Leão. Tem muito tempo que ele não aparece aqui no canal, tipo mais de um ano. E nesse intervalo de um ano a gente foi pegando alguns full skills dele e ó, já tá 3-3-5-5, né? Normalmente o Aiora aparecia aqui com uns up skills bem duvidosos. Agora vamos ver se ele vai dar uma mitada já despertado e também com as duas passivas nível 5 pra aumentar bastante o dano, né? E ele sempre dá vários hits. O Hypno, né? A gente consegue garantir até dois, é... dois controles colocando no pesadelo. Tem da Seraphina que consegue colocar aí aleatoriamente alguém no controle, tá certo? O Doca aqui fica mais pra dar aquele buff estratégico e o Obafka, ele tá aqui por causa do seu custo zero. Mas eu estou pensando em tirar aqui o Obafka e colocar um outro controle. Mas acho que não vai rolar, acho que vai ficar desse jeito mesmo. Eu posso passar também o Shun, o duplo turno aqui para o Hypno, pra dar mais ainda pesadelos e assim garantir mais que o Aiora vai dar sempre seus ataques garantidos também. Ou eu posso dar duplo turno pro Aiora e o Aiora dar dois ataques básicos também. Então vamos ver o que vai acontecer nessa situação aqui. Então, me desejem sorte, eu ainda estou subindo de rank da temporada, então vou poder pegar um pouquinho de vaquinha que eu estou na platina ainda. Né? No platina 2. E vamos ver se ele vai ter um bom desempenho nessa play ou não. Beleza, dá pra jogar com o time completo, assim que é bom, né? Porque se tirar uma peça daqui, a estratégia vai ir pro água abaixo. Dá pra tirar o Obafka, mas o Obafka tá aqui mais pra gente tentar tancar o time do inimigo. Então vamos enfrentar o Jax. Aqui temos um Minus. Pô, tem um Hayax pra quebrar o nosso combo aqui também. Tá bem... Tá bem difícil aqui pra gente. Deixa eu ver se ele vai ter bastante dano aqui. Na roda do Amor ele não vai ter tanto dano, ele vai ter o dano do Cano. Então vou dar uma ruína aqui pro Mil não... Não, como é que fala? Não ficar evoluindo, né? Ok, deu pra dar uma tancada de boa. Vamos ver quem que ele vai querer retirar ali do campo. Imagino que ele será afina. Né? Certei. Mas a gente pode dar duplo turno ali pro Ayori também pra ele tancar. Vamos continuar aqui a redução. Vamos ver o que que ele tenta... Ele deve reduzir, né? O nosso ataque. Beleza, usou ali a redução. Ou posso colocar aqui no Hypnos e... Aumentar muito a minha cura a partir da roda da 2 também, né? Então vou fazer essa estratégia... E já ativar aqui minha build de sangramento também. Olha aí, hora resistiu, ótimo. Pelo menos ele vai ter o buff dele, né? O interessante aqui é que ele vai ter o buff dele. Deixa eu tirar aqui de todo mundo. Um pouquinho do desempenho aqui. Deixa eu só tirar aqui o Hypnos. Ele vai controlar o Hypnos, né? Já a dizer um pouquinho da poeira aqui do Xion Sapori, né? Pô, mas eu joguei primeiro ainda. Beleza, dá pra colocar aqui um tanto de pesadelo. Vamos colocar mais um aqui. Vamos colocar aqui no Xion. Pra gente começar nossas curas, né? Ok, já consegui pelo menos ativar aqui a tsunami. Beleza, vários estarão no pesadelo dessa vez. E dá pra gente tentar o combo do Ayori agora, né? Enquanto isso, o Kano tá no desespero ali pra tentar eliminar. Na próxima, eu acho que o meu Hypnos já vai de base. Então, no turno aqui do meu Ayori vai ter essa moça. Ah, beleza. O Ayori, pelo menos, ainda tá jogando. Porque ele pode ser ainda congelado, né? Ela ainda não vai ativar duas ações porque ela não deu a tsunami. Pô, aí complicou, né? Então, vamos lá nela. Tá difícil, né? O Ayori. Congelei o Xion, ótimo. Deixa eu ver o pesadelo aqui. Vai em Ken. E o que ele deu duplo turno aqui com o Xun? O Xun perdeu a vez? Vamos passar aqui pro Borboletão. A gente já neutralizar aqui o Borboletão. O que é o Borboletão? É, agora eu não sei se eu vou conseguir tancar, né? Beleza, tanquei. Ótimo. Agora a gente vai poder dar duplo... Ah, deixa eu pensar aqui o que eu faço. Precisa não utilizar a corrente que vai sobrar bastante energia. Eu vou usar a corrente no Xun. E vamos dar duplo Ayori aqui também. O meu doco... Deixa eu ver, se eu bufar aqui o Ayori, eu vou conseguir causar bastante dano, né? Vamos no primeiro turno do Ayori? Vou gastar seis de energia. Vamos dar dois ataques dois aqui do Ayori e ver o que acontece. Quer dizer, ele pode ser congelado, né? Ai, mentira. Vai ser dois ataques dois, não. Então vamos atacar ela aqui. Ó, o dano foi bom, hein? Congelou. E agora a gente finaliza. Nossa, deu kill aqui no Xun, hein, cara? Essa aí foi boa, essa aí foi boa. E ele nem tava com o buff do do doco, né? Acabou os pesadeiros tudo em campo? Acabou os pesadeiros tudo em campo. Ah, deixa eu colocar aqui no Xun. Pra gente dar a nossa última curada, né? Porque deve falecer agora. Ah, pelo menos ele vai gastar os ataques dele tudo ali no Hypnos. Podia tankar aí, Hypnos. Nossa, faltou um ataque. Nossa, ele ainda tinha mais um ataque. Tava difícil mesmo tankar. Será que o Ajax vai levantar a boa agora? Acho que agora é a vez do Ajax levantar a boa, né? Ó, foi no Ayora. Aí tem um problema do... Tem um problema... Mas o doco já ativou as duas armas? Não foi. Tem um problema do... O que que eu ia falar, gente? Que tem um problema do... Vamos aumentar a nossa defesa e dar o ataque em área. O time depende somente do Ayora, né? Eu não sei se você já ativei a habil de sangramento. Deixa eu dar o ataque aqui. E vamos agora. A gente mudou. A gente tem a habil de sangramento aqui como um estrafete secundário. Que eu esqueci de citar por causa do Abafka, né? Então tem o Ajax agora que vai usar a parte flop dele. O Xion já vai sumir pra nossa alegria. Congela, congela. Não, não congelou. Quer dizer, congelou o Xion. Menos mal, mas acho que ele vai falecer agora. Pelo menos nossa Ayora tá com um pouquinho de buff. Tanka, 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 tanka. Aqui tem mais um ataque. Caiu aqui os buffs aqui do Ayora, mas esses buffs dele é muito lero, lero. Então vamos dar um ataque aqui. E vamos ver com esse buff do Ayora sem o inimigo estar controlado. Porque a gente perdeu todos os controles do time, né? Infelizmente. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Olha, o dano bem flopado, né? Bem flopado. Ele vai tentar eliminar o Dooku, mas o Modoku não atingiu ainda o escudo. Ah, colocou o sangramento nele. Nossa, agora vai ficar interessante, hein? A galera podia era tão cara nesse jogo, né? Virou pó. Será que eu vou conseguir vencer ou ele tem um revive ainda? Eu não lembro se ele tem um revive. Tem um revive ainda, hein? Vamos um ataque básico. Faleceu pelo sangramento, acredito eu. O importante, galera, é que o Ayora venceu. E foi o maior danage aqui da luta, né? Também o único DPS. Então vamos ver se a sorte vai... Tá de precipiante ou não? Mais uma luta. O problema vai ser esse Alona ali, né? Esse Alona acho que vai dar uma mitada. Mas vamos ver pelo menos o Ayora sem buff. Aquele recebe o alto buff. Se ele dá kill. É, não deu kill. Ridículo. Vamos ver isso aqui. Nossa, machucou, hein? É, a segunda luta, infelizmente, não vai dar pra demonstrar. Porque o Hypnos já faleceu e o Mechabild já acabou também. Vamos tentar mais uma luta. Pô, a Seraphina era uma peça chave aqui, né? Pra gente. Mas então vamos tentar improvisar aqui com algum outro controle. E eu ainda bani o... Como é que fala? Bani o Yoga Divina. Que seria uma outra opção de controle interessante. Né? Mas a gente pode tentar focar aqui só no Hypnos. Também. Vamos ver o que que eu poderia tentar aqui que dá bastante controle. Eu realmente não tenho inspiração. Eu tava pensando numa June. Tô querendo June, galera. Tô querendo, né, June? Vamos ver. Controle. Porque aí eu vou dar duplo turno pro Hypnos. E aí vai ficar com vários inimigos com o Hypnos. Aloni. Não, mas aí eu não vou ter duplo turno, né? Viajei, viajei, viajei. Ah, mas vai ficar o Aloni mesmo. Porque acabou o tempo e vida segue. A gente vai ter dois DPS. Vamos lá, o Ayoria. Sem o... Vamos tentar dar o duplo turno pro Hypnos e esperar que ele fique vivo, né? Ai, tem vários aqui, hein? O Hypnos do cara tá jogando já bem na frente. Ele tá com a June, isso complica. Tá com a Albapka, isso complica também. Então, essa daqui eu acho que eu vou perder de novo. Mas pelo menos dá pra mim tá na... Um pouquinho no... Primeiro... Na primeira luta. Vamos ver se ele vai... Olha, deu ruim, né? Beleza, Abapka. Faça a mágica aí de... Reduzir o dano desse amigo nosso. Então vamos colocar aqui no Shun. Porque o último vai ficar com pesadelo por mais tempo. E vamos colocar aqui na... No Doku. Vamos colocar no Doku. Não vou fazer nenhuma cura mesmo? Ai, colocou lentidão, né? Desacelerador ali pra gente. Isso é complicado. Deixa eu até esconder ele aqui. Que é muito importante pra nossa build escateticamente flopada. Mas eu posso usar aqui o duplo turno no Ayori. Eu vou usar o duplo turno aqui no Ayori e já cancelo o pesadelo. Eu já vou começar aqui a ativar o sangramento. Porque é o nosso plano B, né? Pelo menos quando o turno vai dar pro Alune jogar. Ah, o Alune já tá jogando. Nossa, que ridículo. Vamos colocar aqui no Alba. Ack o universo. Apoca está desacelerando aqui, né? Vamos buffar aqui o Ayora com seu ataque básico. E vamos buffar de novo. Beleza, já saiu do pesadelo. Agora o problema é... O Whippin já vai ficar com 5 venenos. Então ele... Eu espero que o Shun já comece a curar com o dano causado ali do Whippin do inimigo. Ó, colocou ali na June, beleza. Por enquanto está da hora. Ó, já vou começar a curar. Pô, ele colocou o pesadelo no Whippin de novo. Que jogo ladrão, cara. Esse jogo é muito ladrão. Não, quando o jogo não quer que você vença, é isso que acontece, galera. Não tem condições. Vou colocar aqui no Whippin. E vamos colocar... Alguém está com sangramento ali do inimigo? Ainda ninguém. Ah, vai vir um Money Gold e vai estourar a gente, né? Deixa eu ver... Vamos colocar aqui, mas acho que o Money Gold vai estourar a gente. Vai lá, tanca a Iori. A Iori tancou, hein, galera. A Iori tancou. Então a gente vai usar esse daqui. Tem um, dois, três no pesadelo. E o Albapka também. Ele não teve nem audácia de curar com roubo de vida. Quantos de roubo de vida você tem? Acho que nem tem roubo de vida. 1%! Ele não curou nada com esse 1%. É incrível. Então a gente já vai aplicar aqui no... O pesadelo no Whippin. E aqui ao marcar o Shun. Isso aqui foi super estratégica, essa jogada minha. O Whippin já entra no pesadelo também. Ah, não, cara. Ai, o Money Gold dos Inferno, cara. É. Não vai dar, galera. Não vai dar. Pelo menos deu pra mostrar um pouquinho do potencial dele. Mas a dificuldade dele me incomoda demais em jogar. Né, mas... Ainda a luta não acabou. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com o meu plano B do Kodivino. Vamos lá. Clicar aqui o ataque. Vários sangramentos. Vamos estourar esses sangramentos aqui com todo mundo. Vamos usar o Ayora aqui e dar aquela curada em todo mundo. Vamos lá, Bapka. Beleza, ele não curou quase nada. Ah, ele tem um Doku também, né? Não, o Hippin total ainda tem um Doku ali, ó. Mas eu não... Será que ele ativou a B do Singramento? Eu acho que sim, né? Não, acho que não. Será que ele ativou? Parece que a galera não sofreu dano. Tô na dúvida quanto a isso. É, ele não ativou, não. O problema é, eu teria que eliminar aqui o... Será que eu vou tancar esse sangramento ali com o Malone? Malone é de corrente de acesso. Ai, que dica. Ah, beleza. O meu Doku Divino joga primeiro. Ó, tá todo mundo padecendo ali. O problema é que esse... Manigold dele aqui tá com quase sangramento. Vamos lá, Xun. Tanca, Xun. Ó, o Xun não tancou, cara. Tem um BO. Deixa eu ver. Faleceu. Isso não poderia ter acontecido. Vamos lá. Mais um sangramento. Ah, o meu... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu Alba fica até com a cura, né? Vamos ver se ele vai tancar dois sangramentos aqui. Pô, tancou, hein? Pô, ele vai curar tudo de volta, eu acho. Ah, ele usou o outro skill. Eu acho que vai dar boa, hein? Eu acho que vai dar boa. Vamos no tapinha ainda. No tapinha. A Yorah venceu. Ele tá no time, galera. A Yorah venceu duas lutas nessa gameplay. Então é isso. Dá pra vencer aí com a Yorah. Mesmo a dificuldade, né, galera? É colocar alguém no controle. Mas ele é legal. Ele é legal, né? O problema dele mais que me incomoda é ele ser papel demais. E tipo assim, pô, você tem uma noni. Tem um cano. Então... E colocar três controles é bem difícil. Daria, né? Se o inimigo não tivesse neutralizado o meu Yorah, eu tentaria essa estratégia. Mas infelizmente não flopou. Quem sabe em uma futura play eu tento fazer isso de novo, né? Porque... Pô, já tá demorando demais só pra tentar fazer isso daqui. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a play de hoje. Não esqueça que sugere vídeos aí. Quem sabe a sua sugestão possa se tornar um vídeo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Fui.